Oi meninas, mais um vídeo de comprinhas e esse é o comprinhas de julho, gente, já acabou julho, você vê que julho durou 30 anos eu fiquei bem sumida aqui no canal, né, em julho, porque tava muito corrida a minha vida então, às vezes eu preciso priorizar algumas coisas na minha vida que me fazem ganhar dinheiro, infelizmente, YouTube é mais como um hobby então, eu gosto de tá aqui gravando pra vocês, mas tem vezes que eu tenho que priorizar outras coisas me desculpem por isso, mas eu espero não sumir mais tanto tempo assim como eu sumi, eu sumi 3 semanas, né enfim, bom, vamos começar com as comprinhas eu comprei esse shampoo, mas eu confesso que eu vou usar ele só em dezembro, quando eu for pro Brasil, quando eu for fazer luzes que é da John Frida, que tava na promoção, que é pra cabelos loiros esse aqui é o shampoo, o contornador eu não comprei ainda, porque eu não acho barato, ele custa 9 dólares então, eu falei, vou comprar um de cada vez, como eu só vou usar em dezembro, então, dá pra fazer isso então, eu comprei o shampoo, quando eu entro na promoção de novo, eu compro o condicionador continuando comprei lencinho umedecido, que às vezes, quando eu passo maquiagem, eu fico um pouco de preguiça de tirar aí eu, se eu tô com o lencinho, eu tenho menos preguiça do que caçar algodão, pegar demaquilante passar, aí depois pegar mais algodão, enfim, um lencinho, você passa, limpa tudo, ele vai pro banho, lava bem o rosto fechou e eu paguei, não lembro quanto, mas o que eu mais gostei desse lencinho, que tem essa aberturinha aqui, ó de abrir e fechar então, o que acontece? mantém o produto, o demaquilante umas lenças, uma vez eu comprei um denetrogena super bom, inclusive melhor que esse, demaquilante só que ele simplesmente secou, porque eu não uso todos os dias, então, tipo assim, tava durando mais de um mês, né então, teve uma hora que eu tive que jogar fora algumas, porque não tinha mais demaquilante, porque secou então, eu comprei isso justamente por ter esse mecanismo de fechar, pra realmente ficar o produto lá dentro não é as melhores, você tem que ficar meio que estregando pra arrancar e às vezes é toda demaquilante, mas nem sempre então, é isso nem sei que marca que é não sei acho que é essa aqui não sei, gente continuando comprei, estou numa vibe super divina pra minha pele, eu comprei é esse aqui da Neutrogena hidroboost que é um cleanser, né, que é um sabonete facial maravilhoso, gente, cada vez que eu vou testar um sabonete facial, eu vou me apaixonando eu só tinha comprado aquele da Biore, lembra que é com esferinhas, acho que eu mostrei em abril ou maio, não lembro e maravilhoso, eu tinha me apaixonado, eu falei, nossa, só vou comprar esse aí eu experimentei esse aí agora eu só vou comprar esse, até eu comprar um próximo e ficar nessa vibe, né aí eu comprei também, gente, um sérum porque eu vou fazer 24 anos, inclusive esse vídeo ah, dia 9 de agosto, meu aniversário, não esqueço eu falei, não, vou começar a hidratar bem a pele amei também, também da Neutrogena hidroboost e esse hidratante rolou aqui nos olhos eu passo todas as noites e estou sentindo a minha pele muito diferente, tipo, muito hidratada, muito iluminada, estou arrumando a minha pele o que mais? meu Deus ah, estou muito metida muito, gente, olha o que eu tenho agora é o pincel da Real Techniques porque os meus pincéis, a maioria, eles estavam saindo tudo aqui, sabe, essa parte, assim, estava caindo aí eu falei assim, porque era tudo meio que da China, meio xinguilingue, assim aí tinha uns que estavam bem esgarçados na verdade eu queria comprar mais uma esposinha que eu compro que veio no kit e um de passar blush que eu não estava sem estava um que estava quebrado eu estava, tipo assim é porque nesse aqui, no caso, ele é só aqui a a marquinha mas a maioria dos pincéis, a marquinha é aqui e aí normalmente sai, sabe a parte de alumínio? e aí fica só o negócio preto enfim, acho que vocês entenderam aí teve uma... eu estava usando só a parte do alumínio porque a outra tinha caído e eu não tinha cola, enfim aí eu falei, não, vou comprar um de blush aí eu ia comprar só um de blush só que só um de blush custa 15 dólares custa 10 dólares o que eu acho caro porque esse kit aqui inteiro eu paguei, acho que foi 30 dólares todo esse kit que veio essa esposinha que dá pra passar base dá pra passar cortivo eu uso pra passar cortivo vem esse aqui que é de passar iluminador vem esse aqui que é de passar base vem esse aqui que é de olho e esse aqui que é de blush eu confesso que esse de blush às vezes me irritou pouco ainda não estou acostumada porque eu gosto de um pouquinho menor só que ele super cumpre o papel deles e são super pincéis bons então gostei muito foi um valor bem investido aí, gente ah, comprei esse anel do Pandora foi o último da promoção eu acho que foi 40 dólares se não me engano, gente e chega de comprar coisa da Pandora a gente já comprei um monte eu já comprei brinco eu já comprei vários anéis é só isso mas tá tudo bom ah, eu comprei meu brinco do casamento também que eu vou entrar de casar só que eu não vou mostrar pra vocês eu vou mostrar quando eu estiver mais perto do casamento aí eu mostro ou no dia do casamento então por isso que eu não vou mostrar ainda mas eu comprei e por último só isso eu comprei antes que eu posso controlar nesse mês que é uma coisa que eu queria há muito tempo juro muito tempo mesmo desde o ano passado eu queria e eu comprei que era um boletinho assim, quentinho esse aqui é da Zara eu comprei porque estava na promoção, obviamente olha, gente ele é muito quentinho tem o a chapeuzinho e ele de 90 dólares foi para 45 dólares ou seja ótimo preço e é da Zara coisas da Zara dura muito não é barato mas dura eu tenho dois casacos que comprei no ano passado e assim uso sempre maravilhosos então é isso, gente eu achei que tinha mais coisa mas não tem deixa eu ver se tem uma coisa aqui escondida não tem só isso mesmo então é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clica no gostei se inscreve aqui no canal um beijo e até a próxima